Poderia falar, por favor, do Exu Sete Cruzeiros? É um dos mestres do reino do Cruzeiro, a passagem das almas. É uma grande conferência. Falar dele, né? Ele é uma grande conferência em si. Entenderam o que eu quis dizer? Ele confere a passagem dos mortos, o plano físico e os vivos que chegam até lá na Calunga Pequena, nos cruzeiros da Calunga Pequena, nos cruzeiros de estrada, onde morreu pessoas em acidente de carro, né? É muito comum você ver pelas cruzes, algumas pracinhas de cidade interior. Ainda tem a cruz, né? Ele é um Exu maravilhoso, é um mestre. Seus sete cruzeiros e a Pumbagira sete cruzeiros, tanto o rei e a rainha. Tá certo, é isso mesmo. Tô certo, mestre. Que é um dos Exus grandes da Calunga Pequena, o reino dos cruzeiros. É... Os portais que ligam da encruzilhada dos cruzeiros. A próxima pergunta é de Laura, de Campo Grande. Zé Pilintra é Exu? Bom... O mestre... Aí é uma... Aí vai... Tem tradições... Bom, tem tradições, tem quimbandas que tem ele como Exu. Tem ele como Exu. Outras tradições de quimbanda, não. Então vai depender muito da tradição. Tem até uma briga aí, né, Néstor? Tem até uma briga aí que uns falam que é, outros falam que não é. É! Então... É complicado. É! Zé Pilintra, ele é... Ele é um mestre do catimbó nordestino, né, de Recife. E aí existe uma grande malange que usa muito o nome dele, que acabou baixando na Umbanda e vinha em linha de Exu, seu malandrinho, seu Zé Pilintra, Zé Brilhantina, Edgar, não sei o quê, tem até um malandro, Zé Pretinho, Zé Mulatinho, tem até festas no Rio, né? Seu Edgar e seu meia-noite como malandro, não o Exu da meia-noite. Mas assim, é... Até dentro da nossa raiva, ele não é... Ele é alma, é uma alma. Ele é uma alma. Sim.